Parei com você Já cansei de escutar a sua voz Eu te falei, não me sufoca E nem me vem com essa de nós Eu tentei sim, de todas as formas Planejei reformas pra poder te ter Mas não tem jeito, tranquei no meu peito O que me restou pra sobreviver E quando acordar Dizendo que vai mudar Tente compreender Não tem mais o que fazer Porque não tem conversa Pra mim já era Nem que me peça Eu volto atrás Chega de história Passou da hora Encare os fatos Não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Parei com você Já cansei de escutar a sua voz Eu te falei, não me sufoca E nem me vem com essa de nós Eu tentei sim, de todas as formas Planejei reformas pra poder te ter Mas não tem jeito Tranquei no meu peito O que me restou pra sobreviver E quando acordar Dizendo que vai mudar Tente compreender Não tem mais o que fazer Porque não tem conversa Pra mim já era Nem que me peça Eu volto atrás Chega de história Passou da hora Encare os fatos Não te quero mais Não tem conversa Pra mim já era Nem que me peça Eu volto atrás Chega de história Passou da hora Encare os fatos Não te quero mais Eu 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 Não te quero mais Eu 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 Eu